Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapido 16 Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Chama o Rafinha no Instagram, se for pra fuder ele responde Brota hoje aqui na Basique, tá bucete ele 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 Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Chama o Rafinha no Instagram, se for pra fuder ele responde Chama o Rafinha no Instagram, se for pra fuder ele responde Frota o Jack na base que tá bucetele Frota o Jack na base que tá bucetele Frota o Jack na base que tá bucetele Chama o Rafinha no Instagram, se for pra fuder ele responde Frota o Jack na base que tá bucetele Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Querida, 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 cheguei Querida, querida, cheguei Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho É o baile do Vigarista tocando no paredão